Fala pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é para quem precisa fazer um vídeo explicativo usando animações 2D, mas não tem muita experiência com programas caros e complicados. Em vez de ficar fazendo aquelas apresentações monótonas, cheias de dados, números e gráficos que não prendem a atenção de ninguém, que tal usar um programa que além de ter centenas de animações prontas, também transforma o seu roteiro escrito num vídeo explicativo, usando inteligência artificial. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecí do vídeo para fazer isso e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui, pelo menos 3 vezes por semana, hein pessoal? Já são quase 400 vídeos, então, com certeza, um desses daqui uma hora ou outra vai te ajudar. Bom, pessoal, então, o programa que eu quero mostrar hoje para vocês é o Undershare Any Real. Ele serve para quê? Para que você possa fazer um vídeo em 2D, um vídeo explicativo, animado, muito legal, sem ter muita experiência, né? Porque ele é muito fácil de utilizar. Quando você instala aí na sua casa, é essa interface aqui que você vai ter o primeiro contato. Então, aqui você tem um novo projeto para você criar o seu projeto aí do zero. Você também pode escolher se você quer ele no formato widescreen, 16x9, 1x1 para o Instagram ou 9x16 no formato retrato. Aí você escolhe aí qual é o melhor para você. Depois você tem aqui o VoiceOver, que é o TTS, né? Que é o Test to Speech. Então, você vai converter texto em fala. E você também tem essa outra opção aqui para criar o seu próprio personagem. Aqui você tem alguns templates já prontos, né? Que são modelos que você precisa apenas adequar aí de acordo com o seu conteúdo para já sair fazendo a sua animação. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui um projeto do zero, lendo aqui em New Project. Vou só aumentar aqui para melhorar a visualização. E aqui na lateral, nesse primeiro botão aqui, você tem os templates. Olha só, você tem escritório, indústria, casa, religião, explicações, detalhes e assim por diante. Você pode escolher qualquer um desses templates aqui e adequar de acordo com a sua necessidade. Nesse outro botão aqui, você tem os cenários. Então, aí basta você escolher qualquer um desses daqui, selecionar e depois arrastar aqui para a área de visualização. Nesse outro botão aqui, você tem os personagens. Você tem vários personagens prontos aqui e você pode selecionar e arrastar aqui para a área de visualização. E aqui você pode fazer a personalização desse personagem que já está pronto. Nesse outro menu aqui, você tem alguns objetos que você pode adicionar aqui à sua cena. São vários temas aqui diferentes que você pode escolher de acordo com o seu conteúdo. Aqui você tem o menu de texto, né? Que você pode adicionar os títulos aqui à sua apresentação, ao seu vídeo animado. Você também pode adicionar músicas. E aqui você pode adicionar a sua própria mídia. Você pode importar vídeo, imagens, arquivos de áudio e também aqueles textos que você converteu em fala. Então, começando aqui, eu vou escolher um cenário aqui para adicionar aqui à minha cena. Eu vou colocar o cenário de escola. Se ele não tiver baixado, é só baixar ele aí para o seu aplicativo. E depois arrastar ele para cá. Pronto, já tenho aqui o meu cenário. Agora eu quero criar um personagem. Então, eu venho aqui, escolho a opção aqui My Caractere. E aí eu vou adicionar para criar o meu personagem. Eu quero criar um personagem masculino. Aqui eu só tenho a opção para escolher o médio, né? O gordinho e o magrinho ainda não estão disponíveis. Aqui eu posso selecionar alguns presets aqui para personalizar esse meu personagem. Então, eu vou escolher aqui o ciclista. Aqui na cabeça, eu posso escolher se eu quero um ciclista barbudo, se eu quero modificar o cabelo. Aqui na sobrancelha, eu vou escolher aqui uma que combine bem aqui com o rosto do meu personagem. Vou escolher essa daqui. Os olhos, eu vou escolher esse daqui. E depois vou colocar outra cor aqui. Você pode ir trocando a cor da mesma forma que você também pode fazer com a sobrancelha e também com o cabelo. Olha só, você escolhe aqui qual cor você quer dar para o seu personagem. Colocar o nariz um pouquinho maior, um pouquinho mais arrebitado. Também dá para mudar a boca. E também o tamanho das orelhas. Com relação à roupa, você pode escolher o tipo de roupa que você quer colocar aqui no seu ciclista. Essa aqui, no caso, é a roupa que vai por baixo, né? Com a roupa que vai por cima, você também pode modificar. Lembrando que também é possível personalizar a cor da roupa clicando aqui nesses botões aqui embaixo. Você pode escolher a calça que você quer utilizar. E no footwear, você pode escolher o tipo de sapato. Acessórios. Você pode escolher se você quer ou não deixar ele com esse capacete. Aqui você pode selecionar outros acessórios para a boca. Pode ser uma máscara, por exemplo. E aqui nas orelhas, você pode adicionar um brinco, um fone e assim por diante. Caso você tenha aí um logotipo aí da sua marca, você pode fazer o download aqui do logotipo, baixar e colocar ele aqui na sua roupa. Feito isso, basta você clicar aqui em salvar. E pronto, automaticamente o seu personagem já foi adicionado aqui ao seu cenário. Aqui você tem alguns botões muito importantes. Nesse primeiro botão aqui, você vai modificar a pose e a expressão do seu personagem. Então esse daqui está dizendo oi, esse daqui está explicando, esse aqui pensando, preocupado, falando, correndo. Então você escolhe aqui qual é a pose, qual é a animação que você quer dar para esse seu personagem. Você também pode modificar expressões. Então você tem aqui feliz, satisfeito, triste, bravo, chorando. Vou colocar aqui feliz. Então se você quiser fazer com que o personagem entre aqui na sua cena, basta você trazer ele aqui para fora do quadro. Aí aqui você vai selecionar esse último botão aqui, motion path. E aí você escolhe o tipo de animação que você quer utilizar para que o seu personagem entre aqui em cena. Eu vou escolher essa daqui. E aí eu seleciono o movimento inicial. Depois aqui, o movimento final. Feito isso, é só eu dar o play aqui. E aí você já tem o seu personagem entrando na tela. Se você achar que está muito rápido, você vem aqui embaixo, está vendo? Tem esse keyframe aqui, esse verdinho. Se você trouxer ele até o final, o movimento vai ficar mais lento. Vou começar novamente. Vou dar o play. E aí você tem o seu personagem entrando mais devagar aqui na sua cena. Além disso, você pode adicionar alguns objetos aqui para compor o seu cenário. Então vamos supor que eu queira adicionar agora uma bicicleta. Eu vou escrever bike. Pronto, encontrei aqui a minha bicicleta. E vou arrastar ela aqui para o meu cenário. Aí se você clicar aqui na lateral, você pode aumentar ou diminuir aqui o tamanho do seu objeto. E também reposicionar onde você quiser. Agora eu quero adicionar uma bola aqui ao meu cenário. Citar a bola. Encontrei aqui a bola. E vou arrastar ela aqui para o meu cenário. Eu também posso escolher como esses objetos vão aparecer aqui na minha cena. Eu vou clicar sobre eles. Venho aqui nesse botão central, onde está escrito effects. E aí aqui eu tenho várias formas de fazer com que esses objetos apareçam aqui na minha cena. Eu vou colocar esse daqui slide down. Então esse daqui vai ser como o objeto vai entrar na minha cena. Se eu quiser que ele saia também no final da cena, eu clico aqui em exit. E aí eu escolho como ele vai sair aqui da cena. E aí ele vai fazer o movimento inverso. Então você pode fazer esse tipo de animação com todos os objetos que você adicionou aqui ao seu cenário. Se você quiser, olha só. Esse objeto aqui está na frente do meu personagem. Se você quiser colocar ele para trás, você vai clicar aqui onde está escrito layer, que são as camadas. E aí eu quero mandar ele para trás. É só você clicar em back e pronto, o objeto já veio aqui para a parte de trás aqui da sua animação. Outra coisa muito legal é que se você clicar aqui nesse microfone, você pode gravar a sua própria voz. Então se você clicar aqui no botão vermelho, você pode fazer uma narração e adicionar aqui a sua animação. Outro efeito muito interessante que ele tem aqui é essa opção aqui de câmera. Então eu vou clicar, vou selecionar aqui o sinal de mais e adicionar uma câmera. O que essa câmera faz? Ela pode dar um close em determinada parte aqui da sua animação. Então eu adicionei aqui a câmera, olha só, eu vou dar o play e quando o cursor chegar aqui na câmera, eu tenho um zoom aqui no meu personagem. Se você quiser fazer um movimento mais suave, é bem simples. Eu vou apagar aqui a câmera e aí eu vou adicionar uma câmera aqui no começo da minha animação, clicando aqui no mais. Vou deixar como está, vou andar mais um pouquinho e adicionar uma outra câmera. Reparem que ele fez uma ligação aqui, então quando eu der o play, olha só que interessante, ele vai fazer um movimento mais suave desse zoom aqui no meu personagem. Então você pode brincar com isso e editar da forma que você quiser. Se você achar que tem necessidade, você pode vir aqui e adicionar um texto, né, colocar um título aqui na sua apresentação. Da mesma forma, você arrasta, dá dois cliques e pode editar esse texto, clicando aqui nesse botão, como você faz em qualquer aplicativo de edição de textos. Então você tem aqui o tipo de fontes que você pode usar, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Você também pode animar esse texto e também modificar a camada aqui, para que ele apareça na frente ou atrás de determinado elemento aqui nesse seu primeiro slide de animação. Se você quiser adicionar uma nova cena aqui à sua animação, é bem simples. Você vai clicar aqui em Add Scene, vai escolher aqui um novo cenário, selecionado, é só arrastar ele para cá. Então se você clicar aqui em All Scenes, você já tem aqui a sua animação agora com dois cenários. Olha só que legal. Cenário 1 e aí modifica para o cenário 2. Se você quiser, entre essa primeira cena aqui e essa segunda, você pode adicionar uma transição. Clicando aqui nesse botão, olha só, você tem várias transições aqui que você pode escolher. Eu vou selecionar essa daqui. Aí quando você der o Play, quando houver a mudança de um cenário para o outro, ele vai fazer a transição aqui para deixar esse movimento mais suave. Uma coisa muito legal que ele tem aqui também é essa outra função aqui de Text to Speed, que eu já falei. Você vai escrever aqui o texto que você quer transformar em fala. Aí aqui você vai selecionar o idioma. Eu vou colocar Português do Brasil. Por enquanto, você só tem a opção da Ana para fazer essa voz de Português do Brasil. Aqui você aumenta ou diminui a velocidade. E aqui a afinação da sua voz. Você pode ouvir para ver como é que ficou. Olá, bem-vindo ao meu canal. Se estiver ok, é só adicionar a sua timeline. Você ainda pode acrescentar uma música. Então, se você vier aqui nesse botão, você tem várias opções de música aqui que você pode acrescentar para deixar essa sua animação aqui mais divertida. Aí você pode ouvir antes de adicionar. Se você gostar da música, é só arrastar ela aqui para a sua timeline. Lembrando que se estiver muito grande, né? Você pode vir aqui para o final e reduzir do tamanho que você quiser. Para salvar o seu projeto, você vem aqui no disquete. E aí você pode guardar o trabalho que você acabou de fazer aí no seu computador. E se você vier aqui em Export, você tem a opção de salvar a sua animação em formato MP4, GIF, MOV, WebM, WebM Transparente, WAV e MP3. Então você escolhe aqui qual é o formato, qual é a resolução que você quer utilizar na sua animação. E aí você pode exportar esse trabalho para o seu computador e aí compartilhar da forma que você quiser. E um último recurso que eu quero mostrar aqui para vocês dentro desse programa, que na minha opinião é um dos mais legais, é esse daqui. O Script to Animation. O que ele vai fazer? Você vai digitar algumas informações e ele vai montar a sua animação automaticamente. Você não vai ter que fazer mais nada, vai precisar apenas digitar as informações. Então olha só que interessante. Vou clicar aqui em Script to Animation. Vou selecionar um desses modelos aqui. Aqui está tudo em inglês, mas você pode colocar em português. Olha só, ele pede para que eu descreva o meu produto. Olha só, eu preenchi alguns campos aqui que eu quero utilizar na minha animação. Obviamente eu escrevi em português. Vou clicar aqui em Next. Aqui eu vou selecionar o profissional que eu quero que faça essa narração. Então eu vou colocar aqui Teacher. Vou selecionar o gênero feminino. Vou selecionar Educação. Aqui eu vou colocar Livro, que aqui você vai escolher o cenário, né? E aqui os tópicos que você quer utilizar. Aqui no idioma, mais uma vez. Vou selecionar Português do Brasil. Lembrando que, por enquanto, a gente só tem a Ana aqui para fazer essa narração. E se você vai ou não querer colocar uma musiquinha aqui. Eu vou deixar sem música. E vou clicar em Generate. Ele vai montar aqui automaticamente a minha animação. E pronto, eu já tenho aqui a minha animação feita automaticamente. Então é como se você tivesse alguém para criar a sua animação aqui, sem que você tenha que fazer nada, a não ser colocar ali no roteiro o que você quer que apareça aqui na sua animação. Olha só que interessante. Eu vou dar o play aqui. Eu tenho um produto muito legal. Você gostaria de conhecê-lo? Esse produto consegue fazer com que você fique mais esperto. Então, olha só que interessante. Ele vai adequando aqui as animações conforme o texto que você colocou lá no script. Olha só. Ele usa a inteligência artificial para fazer isso automaticamente. Então, ele coloca aqui o cenário, coloca os objetos. E se você quiser, você também pode editar, né? Se você achar que não ficou muito legal, você pode aqui dar um toque final aqui nessa sua animação. Mas o básico, ele monta sozinho. Então, é muito bacana. Você não precisa ter trabalho nenhum. Se você não tiver inspiração. ou não souber mexer muito aqui no aplicativo, você pode simplesmente montar o seu script que ele vai fazer todo o trabalho para você montando a sua animação sem que você tenha que se preocupar com mais nada. E aí, gostaram da dica de hoje? Para saber mais, baixar e testar a versão gratuita do Undershare NREAL, o link está na descrição desse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!